Olá, o programa Saúde em Foco de hoje eu vou apresentar, sou a professora Josiane Batier e nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de eletrônicos por crianças, aqueles eletrônicos que tem tela, celulares, tablet, computador, videogame vamos falar um pouquinho e entender quais são os benefícios, quais são os principais prejuízos e para a gente poder falar sobre esse tema nós temos convidadas aqui no estúdio conosco, temos a psicóloga Fernanda Real Dotto seja bem-vinda Fernanda. Obrigada. E a Fernanda então, ela também é mestre em saúde materno infantil, é psicoterapeuta infantil, né vai trazer, vai comentar um pouquinho e também nós temos outros convidados que eu vou apresentando ao longo do programa inclusive alguns surprise depois a gente vai ver. Fernanda, nós temos alguns dados recentes, né que foram feitos pelo levantamento do CETIC, que é um órgão conhecido, né, que estuda o uso da internet por crianças e adolescentes, né e eles trouxeram um dado numa pesquisa que eles realizaram em 2023 que 95% das crianças e adolescentes brasileiros já acessam a internet, né e então aumentou muito principalmente depois da pandemia de covid, né se a gente for pensar, muitos e eles estão acessando cada vez mais cedo, né então isso é um dado que muitas vezes preocupam as famílias, assim, de como lidar, né e assim, ó, qual que tu acha que é o aparelho que eles mais usam atualmente? porque antes era o computador, né não é mais não é mais, né, Josi então, acho que é um papel muito difícil, assim, a gente tá falando sobre esse assunto ao mesmo tempo que ele é fundamental, né mas eu acredito que tem que ser algo muito cuidadoso, né porque os pais, por exemplo, que chegam pra procurar os atendimentos seja com relação a criança ou adolescente eles, os que chegam, já chegam com muita culpa, muitas vezes, né porque a rotina das famílias mudou ao longo do tempo também, né até pela função do trabalho da mulher então, se a gente for analisar historicamente, né então, a mulher também trabalha hoje em dia, né e já há algum tempo então, isso reduz muito o tempo dos pais com a criança hoje, um dos aparelhos que mais são utilizados são os tablets e os telefones o grande risco disso tudo é o quão precoce que esse tipo de objeto é apresentado pra criança e pro bebê e muitas vezes, desnecessariamente o que que eu, pai e mãe, não consigo tá investindo que eu coloco esse objeto no meio, né literalmente no meio às vezes pra colocar, inclusive, no berço de um bebê e muitas vezes os pais falam nisso com orgulho assim, no sentido de, ó, o meu filho é só um bebezinho e ele já acompanha os vídeos do celular, né sim, ele sabe e sobre isso, então, a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje em relação aos prejuízos, né que pode causar e o que que tem de bom também porque a entrada da tecnologia ela tem vários aspectos, né sim e pra isso, pra ilustrar esse tema de hoje, né nós convidamos, né algumas crianças cujos pais gentilmente concordaram, né em seus filhos participarem e eles vão ilustrar é, um pouquinho pra nós, assim como é que é a rotina deles o dia a dia eles vão falar algumas coisas que eles fazem pra nós então, vamos assistir agora o que que nos disseram a Sofia, o João e o Henrique sobre isso Galerinha eu sou a Sofia Sofia vai te abaixo, né eu tenho 10 anos e tô no 5º ano eu costumo acessar no meu celular eu tenho celular, tá eu costumo acessar, geralmente, YouTube Spotify não tem um dia que eu fique sem acessar Roblox, Among Us Whatsapp também não tem um dia que eu deixo de acessar uso o Google também mas aí, geralmente, é pra pesquisar sobre personagem de anime Netflix, pra assistir anime meu nome é João Saini Kruel e eu tenho 9 anos eu só uso, assim, celular, iPad, essas coisas pra jogar, jogos e não pra fazer outras coisas desse jeito mas você tem um celular? não não? então, qual celular que você usa? eu uso um iPad dia de semana que tem aula, sabe eu nunca, nunca pego mas final de semana eu pego de tarde depois do almoço eu acho que eu devo ter ficado umas 2 horas às vezes quando eu não tenho nenhum compromisso nada eu fico umas 2 horas talvez 3 horas eu sei oi, meu nome é Henrique tenho 7 anos sou do segundo ano então eu tenho um tablet, assim e um videogame só que eu não tenho um celular até que eu queria ter um o que mais que tu assiste que tu faz no tablet além do Netflix? ah, jogo bastante tenho vários jogos às vezes até tiro umas fotos mas assim minha mãe disse que eu tenho que tomar cuidado com a idade do jogo eu baixo jogos da minha idade mais que eu gosto não baixo já os de terror que são pros adolescentes pros adultos e o que que tu mais assiste no Netflix? ah, assisto vários séries adoro olhar séries até filmes até um estreco interativo que tem lá eu gosto de olhar e tu fica bastante tempo usando telas? ah olha nos dias da semana não dá muito pra ficar mas olha nos dias que eu estou olhando eu uso mais que posso olha só, né então eles nos deram um panorama os três tem mais, tá? daqui a pouquinho mas é interessante, né Fernanda a gente escutar a percepção deles sobre o uso tu vê assim diferentes idades né já com diferentes acessos e assim o que que te parece enquanto tu escuta assim, né que a gente ouve porque esses são os argumentos que os pais que estão assistindo o programa também escutam, né ah, eu preciso eu queria ter né eu assisto pouquinho né então esses são os argumentos assim queridos ai que bacana poder estar escutando deles, né Josi assim eu acredito assim muito que as famílias que também estudam e sabem sobre essas a importância de ter um tempo livre de brincar que não seja necessariamente o brinquedo em si mas o brincar e também como que eles vão ir manuseando essa questão do tempo então acho que alguns conseguem evitar que a criança tenha ela o acesso livre ao telefone por exemplo né então assim é diferente assim a Sophie já tem o telefone dela mas ela tem tá com 10 10 anos tem crianças de 3 anos com telefone deles próprios né ou com iPad deles próprios né então acho que assim nem 8 nem 80 né eu acho que isso do meio termo e o uso o bom uso que eles estão fazendo disso né que talvez não seja exatamente esse momento pra falar disso mas que eles também é uma forma de comunicação né e que às vezes isso é importante na vida da criança né pro conhecimento pra agilidade do pensamento né isso nos jogos nos outros canais que eles utilizam e também nas trocas né nas trocas que eles vão fazer com os pares chega no colégio tu viu aquele jogo tal exato que eu também joguei já cheguei no nível tal às vezes é um ponto de partida pra um início pra isso de uma outra comunicação de uma outra interação exatamente então daí a forma de uso que eles estão fazendo então acho que isso acho muito importante né de que talvez daqui a algum tempo as pesquisas também consigam atingir isso né qual é o uso que está sendo feito não só do tempo mas pra essa outra forma de comunicação de não se sentir excluído daquele grupo né que hoje em dia se começa muito mas antes assim a inserção no grupo enquanto adolescente a idade da Sofia até um pouco antes nove tu já quer ter o teu grupo tu te sentir pertencendo aquele grupo né e tem várias formas de se fazer né e o uso eletrônico pode auxiliar mas ele não pode ser o principal é isso que a gente tem que cuidar é isso que a gente tem que cuidar da quantidade o canal que está baixando né que o Henrique disse assim tem uns que não é pra idade né então assim que os pais possam estar olhando isso também e tu sabe que a gente também perguntou porque isso também é um risco assim digamos né a gente foi pensar a gente também perguntou sobre as redes sociais se eles utilizam já redes sociais porque tu viu que os usos são diferentes ah eu olho os joguinhos eu olho imagens eu procuro figuras né e a gente perguntou isso né sobre as redes sociais se eles acessam já e também se eles pedem pra comprar produtos porque as propagandas vêm nos joguinhos ali né e o que que eles fazem com essa informação então vamos assistir agora a opinião deles ali tu faz uso de redes sociais assim como Whats Tik Tok Instagram sim mas aí eu uso Whats queria ter Tik Tok e Instagram só pra seguir minhas amigas e ou seja dar um apoio pra elas e assistir coisas de cachorrinho e de cosplay mesmo que eu adoro fazer cosplay mas o que que tu tem? ah como eu falei em Whatsapp e eu jogo também na plataforma de inglês mais ou menos uma hora por dia e usando o celular eu acho que eu fico umas duas horas por dia usando o celular e eu sei que isso não é saudável eu não deveria usar assim porque isso não vai acrescentar nada na minha inteligência você faz uso de quais redes sociais rede social é Whatsapp Tik Tok Instagram essas redes nenhuma você vê propagandas na internet? ah quando eu tô jogando algum jogo normalmente ele tem um anúncio daí eu não sei se conta com propaganda e esse anúncio é uma propaganda é daí tem só nos jogos nos jogos você costuma pedir para os seus pais que comprem produtos que você viu no Youtube? não olha eu não tenho pedido mais tanto que antigamente eu pedia bastante que eu via uns vídeos todo dia tipo eu não assisto mais mas eu assistia bastante agora eu tenho pedido menos pra comprar então eu tenho tentado focar mais em estudar do que em comprar entanto vê só às vezes o que a gente percebe pensando pelas nossas também a gente percebe que eles sequer se dão conta de que quando eles acessaram a rede veio ali daqui a pouco quando eles estão no mercado eles dizem essa essa é a bolacha que eu queria esse aqui é o chiclete não sei o que de onde tu tirou isso onde é que tu viu que isso existe aí eu vi lá um Youtuber comentando então muitas vezes eles sequer se dão conta de que o que eles estão pedindo é o que eles assistiram no mesmo dia às vezes do vídeo ou termina de assistir o vídeo e diz eu preciso de um não sei o que lá que apareceu pra mim e aí surge o desejo de ter um determinado objeto nem sempre eles se dão conta de que na verdade eles não eles estão sujeitos a esse bombardeio de propaganda e tal bombardeio e que tem não só para as crianças mas para os adultos para todas as gerações é um canal de uma grande inversão porque não é um desejo em si se cria uma demanda e eu acho que isso que os pais precisam entender porque assim a criança vai pedir talvez vai chorar esse aqui e vai ser e assim parece que aquilo ali é a coisa mais importante da vida daqui a pouco ela não vai mais nem lembrar muitas vezes ela não vai lembrar então acho que vai da família poder ser ter essa tranquilidade de que aquilo não é um desejo e que ela vai sobreviver sem aquilo por mais duro que seja porque às vezes é difícil para os pais dizer esse não e daí a criança tem um xilique e os pais morrem de vergonha porque às vezes é na frente de várias pessoas então tem essa cobrança social de um comportamento também de perfeição e de excelência e é utopia é utopia então acho que é isso poder lidar com essa realidade ela está aí ela está posta e se a gente for ver nos artigos e pessoas que estão estudando sobre o assunto não volta esse bombardeio ele não vai recuar e tu sabe que é curioso assim a gente acaba vendo isso no consultório ou ver as crianças com quem a gente lida na escola e tal todos estão assistindo o mesmo youtuber tem vários assim aí tu escuta aquele nome e tu diz esse eu já conheço então como é que esse vídeo chegou para eles óbvio que eles curtiram algum e começam a vir os novos no youtube nas próprias redes então também como é que os pais podem selecionar isso seria interessante a gente poder pensar que os pais também assistissem né para conhecer para poder ajudar o filho a fazer escolhas né segue esse aqui esse aqui vamos deixar de lado porque é muita propaganda né ou está falando muito palavrão ou sei lá né sim Josi eu acho que essa é uma grande questão que talvez pais que já tenham anteriormente um vínculo de conversa de autoridade de segurança e confiança dessa criança né seja mais talvez seja um percurso mais tranquilo poder conversar de que alguns não são para aquela idade ou que não são talvez desindicados né mas que isso dá muito ibope de alguma forma que circula e que por ela não assistir ela ou ele não assistir ele não vai estar de fora do grupo né ele pode apresentar outras coisas também do mundo dele para esses para essas outras crianças né então acho que isso de não ter aquele que também é um produto né o youtuber é um produto o não ter aquilo não vai ser o fim do mundo né eu acho que sempre vai ser é um processo de enlutamento muito rápido né que vai acontecendo e de elaboração que outras formas então de brincar e de que outras coisas do meio da cultura que essa criança possa fazer ela pode então vir a elaborar aquela aquele tipo de falta né eu acho que o adulto pai mãe cuidador poder sustentar isso junto com eles é um caminho que é menos doloroso para ambos né e isso não está imune ninguém está imune de não que não tenha sofrimento tanto dos pais cuidadores né quanto da criança de ter esse acesso ou não ter esse acesso ter aquele youtuber ou não ter sim e aí tem mais um tema né que é a questão da alimentação daí a gente está falando do consumo né deve assistir a propaganda e a gente tem uma contribuição aqui da de uma nutricionista que é a Michelle que também né fez o mestrado aqui conosco né ela é mestra em saúde materna infantil vamos assistir o que ela tem a dizer a respeito da influência esse impacto na alimentação ótimo bom então se percebe né cada vez mais uma relação negativa entre o excesso do uso da tela de alimentação né muitas vezes as pessoas elas tendem a fazer suas refeições em frente às telas isso pode provocar uma relação de não perceber o que está comendo nem a quantidade daquele alimento que está sendo ingerido isso pode provocar problemas assim com relação ao comportamento alimentar e além de levar a obesidade outro ponto que a gente tem que ponderar é com relação ao tipo de conteúdo que está sendo consumido porque muitas vezes as propagandas elas tendem a induzir a pessoa a consumir os alimentos ultraprocessados né então isso também tem bastante impacto negativo né nos distúrbios alimentares além da obesidade né e além disso né o consumo excessivo de conteúdos das redes sociais pode levar a uma desassociação com relação à imagem corporal a vida das pessoas nas redes sociais às vezes é uma coisa ilusória né então as pessoas acabam trazendo aquilo para a sua realidade e acaba tendo impacto negativo também com relação à alimentação e na relação com o corpo então são pontos assim que a gente tem que pontuar bem seriamente com relação a esse uso excessivo de telas né não só nos outros déficits de desenvolvimento que pode ocasionar como também na relação com o alimento então a gente também perguntou às crianças se elas comiam com telas né se elas faziam as refeições usando as telas né aí cada um com a sua experiência ali mas isso é um hábito também que a gente vê que a Michelle então acabou de colocar ali como assistir a esses vídeos também interfere nas escolhas alimentares nos padrões né vamos assistir então como é que eles mencionam sobre o momento da alimentação e o uso de celular vamos ver quais refeições você se alimenta enquanto usa celular tablet ou computador normalmente eu não se alimento enquanto eu estou usando os eletrônicos só às vezes eu estou jogando e daí e daí me dão alguma comida mas não é uma refeição é um lanche é um lanche então às vezes acontece de você estar jogando no videogame e você ganha um lanche é tá mas não é um almoço um jantar não não tá e tu usa as telas na hora que faz as refeições não não uso não uso porque minha mãe não deixa isso é certo viu só Fernanda então aqui temos dois exemplos né tanto o Henrique quanto o João não fazem uso de tela e isso é um desafio para algumas famílias né mas a gente viu que é possível possível muito possível eu acho que além de casa tem aquelas situações de restaurante né hoje em dia parece que é vergonhoso uma criança tá brincando no corredor assim né entre as mesas e e ficam desconfortáveis né não tem que ficar desconfortável deixa que brinquem né o bonito é o contrário é justamente tá saracoteando no meio das mesas e não com uma paradinho com uma tela no no em cima da mesa e tudo muito tá tudo muito perfeito jóia Fê muito obrigada pela tua participação hoje o nosso programa tá se encerrando eu queria agradecer também as famílias das crianças que né que fizeram principalmente as mães que fizeram as entrevistas muito ótimo né para as crianças a Michelle que fez a contribuição e o programa Saúde em Foco de hoje fica por aqui para assistir novamente o programa basta acessar a UFN TV no canal do YouTube tchau tchau até a próxima Tchau Tchau